Boa tarde, Polícia Noitá Pedro Alcântara Martins Souza. Boa tarde. Nós vamos fazer algumas perguntas aqui ao senhor, fazer sua inquirição a respeito dessa ação penal de número 17448, 2016. Na verdade, é uma repetição desse ato, razão do arquivo inicialmente gravado ter sido perdido. Deu uma denúncia em face do senhor Daniel Maciel Guilherme Gomes, que tem como vítima o senhor Gil do Viana. Nós vamos fazer algumas perguntas ao senhor, mas antes eu gostaria de saber se o senhor tem alguma relação de parentesco, amizade íntima ou imunizade com o vítima ou com o acusado? Nenhuma. Nós vamos fazer algumas perguntas ao senhor, se o senhor está obrigado a responder, o senhor não pode mentir, podemos ser preso, processado, se a gente puder. Inicialmente o senhor responderá ao nosso promotor de justiça, depois da defesa do acusado, por último se acessar, o que vai ser esclarecimento ao senhor. Ok. Boa tarde. Boa tarde. O senhor como policial militar que não participou da diligência, que não foi a apreensão do dinheiro e da droga na casa aqui do Daniel Maciel Guilherme Gomes? Positivo. O senhor pode me dizer o ataque? O que foi essa apreensão? Primeiro a vítima chegou no quartel lá, relatando que eles tinham dormido num estabelecimento comercial que pertence à vítima. Aí de manhã ele percebeu que o acusado aqui já tinha saído do estabelecimento e sentiu falta de alguns objetos dele. No caso era dinheiro e um aparelho celular. Aí ele disse que sabia informar onde era a casa dele. Aí pela manhã, umas seis horas, a gente deslocou até a casa dele lá. Aí perguntamos a ele, ele negou a princípio. Aí depois eu percebi que tinha um monte de areia em frente à casa dele. E estava assim meio estranho um local determinado, que havia chovido à noite. E aquele local aparentava ter sido mexido. Eu fui lá e mexi, encontrei a caixa do celular. Aí logo a vítima estava aberta e já identificou a caixa como sendo o aparelho. Aí a gente conversou com ele de novo, aí ele disse que resolveu entregar onde é que estava o celular. Que estava do outro lado do mesmo monte, enterrado dentro de uma sacola. Aí perguntamos pelo dinheiro, ele disse que não sabia do dinheiro, que o dinheiro não existia. Daí a gente conversou com a mãe dele, a mãe dele deixou a gente entrar na casa. E revistamos o quarto dele. Aí o outro policial encontrou a droga dentro do quarto dele. Aí posteriormente ele entregou onde é que estava o dinheiro. Estava debaixo de uma caixa d'água, no quintal da casa dele. E estava escondido também em uma sacola, assim, não? O dinheiro? É. Estava embaixo de um tijolo, embaixo de uma caixa d'água no chão. Exatamente onde ele não podia subir para ele. Aproximado. Era uns 1.300 e alguma coisa. Certo. E a vítima identificou esses bens como sendo o celular dele, o dinheiro... Identificou o aparelho celular, que a caixa estava separada do aparelho. Identificou o aparelho, a caixa, e disse que o dinheiro era dele. Daí logo ele confessou também que onde é que estava o dinheiro, que o dinheiro pertencia à vítima. Certo. Com relação à droga encontrada lá, ele... O Daniel, o acusado aqui, ele era conhecido, assim, por ter envolvimento com droga? Do meu conhecimento, não. E ele justificou o que essa droga estava fazendo lá? Segundo ele, foi alguém do sertão, que já tinha envolvimento com droga, que pediu para ele levar para ele lá. No caso, ele estava com a droga e disse para o rapaz lá, que eu não sei quem é, havia pedido para ele levar para ele. E estava de onde havia? Já havia um, certo? Aparentemente, sim. Ele teria adquirido essa droga para levar para outra pessoa do sertão? Positivo. E essas informações ele veio que falou? Ele que falou, essa informação. Certo. Chegou a identificar quem foi essa pessoa lá do sertão? O outro policial sabe quem é, mas eu não sei quem é, pelo nome. O outro policial que vai ser ouvido aqui? Não, acho que foi o sargento René, que quando ele citou o nome, o sargento René falou, eu sei quem é esse cara. Acho que era até um fugitivo de um presilho, mas eu mesmo não sei quem é. E esse terceiro lá do sertão, fugitivo de outro presilho, é uma pessoa do conhecimento do sargento René mexer com droga mesmo. Positivo. Estou satisfeito. Estou? Não, não perdoe. Não sei.